Boa tarde, Olímpio Moura, boa tarde, Zona da Mata. Estamos começando o Balanço Geral desta terça-feira. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É hora de notícias, de informações, de entretenimento para você. Hoje é dia 12 de agosto de 2014, Dia Nacional das Artes e Dia Internacional da Juventude. O Dia Internacional da Juventude foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 1999, como resultado da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens em Lisboa. No Brasil, a data entrou para o calendário oficial no ano de 2002. A comemoração pretende dar mais visibilidade aos problemas enfrentados por nossa juventude, como a educação de baixa qualidade, más condições de vida e desrespeito aos direitos do cidadão. Além disso, o Dia Internacional da Juventude visa instigar o comprometimento de toda a sociedade com a causa. Hoje, então, é o Dia Internacional de nós, todos nós, jovens. Parabéns pelo dia, pelo nosso dia, né? É ou não? Por que não? Por que não? Falando ali, vocês prepararam aquela vinheta mostrando a trajetória de algumas pessoas aqui da TV? Mais ou menos? Hoje. Vamos trazer, então, os destaques de hoje do nosso Balanço Geral. Fiero e Senai dão a ordem de serviço para a construção do Centro de Excelência em Educação e Tecnologia aqui de Rolim de Moura. Mostramos ontem um pouco de como foi essa reunião lá no auditório da CIRME. Hoje, a reportagem completa mostrando o local de como vai ser. Motocicleta roubada durante a madrugada é recuperada pela Polícia Militar na linha 180 lá do Sul. Agiu rápido a Polícia Militar e conseguiu dar aí, né, de volta ao verdadeiro dono o veículo. Vereadores participam de mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Rolim de Moura, como acontece todas as segundas-feiras. E a de ontem, daqui a pouco, você vai saber o que foi discutido nesta sessão ordinária. Casal de idosos é encontrado morto na zona rural de Ariquemes. Líbia ou quer que vai trazer essas informações para a gente, né, para tentar entender o que aconteceu com esse casal de idosos. Aeroporto José Coleto, em Jiparaná, será administrado pelo DR. O aeroporto é o mais movimentado do interior de Rondônia. Natalino Júnior vai trazer as informações. Será que o DR vai conseguir controlar o aeroporto? Bom, a gente espera, né? Eleições 2014, nós temos uma pesquisa do Ibope. O Ibope divulgou aí a disputa para governador e senador de Rondônia. Já, já nós vamos ver os números dessa pesquisa para governador e para senador daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Hoje tem Minuto Pet, como tem toda terça-feira. Rafael Godói, direto da VetClin, vai trazer dicas para combater a doença do carrapato. Inclusive, nessa época do ano, os carrapatos, né, começam a atacar. Então, é... e dá doença, viu? Muitas vezes o seu animal está aí morrendo e você não sabe. A doença do carrapato é muito grave. Tratamento é um tratamento especial. E, já, já, o Rafael Godói vai dar as dicas como você combater... Na realidade, tem que combater o carrapato para que o seu animal não fique doente. E ainda tem previsão do tempo e muitas outras informações, informações que você só vê aqui no Balanço Geral. Vamos conferir como fica o restante da terça-feira e amanhã, quarta-feira, em Rolim de Moura. E também em Santa Luzia do Oeste, é hora da previsão do tempo. Para o restante, desta terça-feira, em Rolim de Moura, a previsão é de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Temperatura máxima de 37 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 graus. Temperatura máxima de 34 graus. Em Santa Luzia do Oeste, a tarde desta terça-feira, promete ser de sol com algumas nuvens. Temperatura máxima de 36 graus. Para a quarta-feira, a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 21 graus. Temperatura máxima de 33 graus. Muito bem, estou aqui no site R7, falando, relembrando os grandes momentos do ator Rob Williams, que foi encontrado morto ontem em sua casa nos Estados Unidos. Tem também uma notícia, olha, Brasil já teve redução de 1.295 toneladas de sal em alimentos. Que bom, né? O sal, ele, em excesso, faz muito mal. A Dunga deve fechar seleção e acabar com o Farra de TV. É, o Dunga, daquela outra vez, em 2010, quando passou pela seleção brasileira, fechou as portas, né? Tem uma emissora de TV que queria mandar na seleção brasileira e com o Dunga foi diferente. Por isso que ele caiu, perdeu a Copa e caiu. E agora ele volta à seleção e ele deve fechar novamente as portas para a Farra. É, porque algumas emissoras acham que são donas da seleção brasileira e a dona, na realidade, é a CBF, né? Bom, será que o Dunga na briga vai aguentar? É, porque é toda poderosa, é poderosa mesmo, né? Muito bem, o Balanço Geral está começando e você pode participar. É muito fácil. Nós temos o nosso número de torpedo, que é o mesmo número para o WhatsApp, 8452-3915. Participe, mande o seu recado. Lembrando que o nosso WhatsApp, você pode mandar fotos também, pode mandar imagens, né? De repente tem um buraco que está atrapalhando a rua aí no seu bairro, a traficabilidade, enfim. Tem alguma coisa que não está legal aí? Tem mato, o pessoal está colocando fogo? Vamos mostrar aqui no Balanço Geral. Pega o seu celular, vai lá, tira foto, manda para a gente aqui, passa essas informações, porque você também é o repórter aqui no nosso Balanço Geral. Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer a primeira reportagem de hoje. Já vamos ver como foi ontem, então, lá na Associação Empresarial, quando Fiero e Senai deram a ordem de serviço para a construção de centro de excelência em educação e tecnologia de Rolim de Moura. Vamos ver. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, e a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, deram o pontapé inicial para a construção do centro de excelência em educação e tecnologia em Rolim de Moura. A assinatura da ordem de serviço aconteceu durante solenidade realizada na sede da Associação Empresarial. Olha, a partir da inauguração, todos os trabalhadores vão poder adquirir muito mais conhecimento. Isso é fundamental nesse mundo global hoje, que as pessoas adquiram novas maneiras, novas tecnologias para que aumente o seu salário, para que ele tenha um peso maior dentro da indústria rondoniense. E para os empresários, com certeza, esse fomento do conhecimento vai trazer uma melhor competitividade para as empresas, que é isso que a gente busca, é melhorar o ambiente onde os nossos industriais possam prospectar novos negócios, possam aumentar seu faturamento, possam aumentar seu lucro, com o aumento da produtividade do trabalhador. O empresário rolimourense Pedro Bertelli, vice-presidente da Fiero, comemora a conquista e fala da importância do empreendimento. Olha, sem dúvida nenhuma, é um momento muito importante para o Rolim de Moura, que é uma busca que o setor empresarial, especialmente o setor industrial, tem buscado de muitos anos. De seis anos para cá, eu e o Edmilson entramos mais diretamente nessa busca, porque nós somos diretores da federação e temos o contato direto com a federação, foi que a gente fez uma gestão maior. Então, é um projeto bastante representativo em termos de volume, mas que vai trazer muitos benefícios para o nosso município e região. O SEET vai contar com infraestrutura completa e moderna, com ambientes educacionais adequados às novas tecnologias. A Prefeitura fez a doação do terreno para a construção do centro, que inicialmente vai custar 4 milhões e 600 mil reais. E vamos atender não só a Rolim de Moura, como toda a grande região da Zona da Mata e o estado de Rondônia também. E Rolim de Moura, para a nossa alegria, vai passar a exportar mão de obra qualificada, porque o centro vai estar preparado para capacitar de 4 a 5 mil alunos por ano. De acordo com a presidente da Associação Empresarial, a construção do centro representa um novo ciclo para o desenvolvimento do município. Agora nós vamos ter essa grande oportunidade do setor industrial em estar capacitando os seus funcionários aqui na nossa cidade. E assim como outras pessoas serão capacitadas para que tenha essa demanda de mão de obra melhor dentro da nossa cidade. O prazo para a execução da obra é de seis meses. Muito bom. Nossa cidade, nossa região realmente está precisando de um centro realmente de excelência, porque em algumas áreas, em alguns setores, a população passa por dificuldades para conseguir uma empresa para prestar o serviço, porque as que têm estão carregadas, cheias de trabalho, não estão dando conta da quantidade de serviços. Então, precisa realmente profissionalizar cada vez mais os nossos jovens, os nossos cidadãos rolimourenses, para que a nossa cidade não tenha problemas. Vamos... E olha, o Centro de Excelência em Educação e Tecnologia vai ser muito bem-vindo. Já, olha, há um tempinho que a gente está precisando disso aqui em Rolim de Moura. Vamos lá para a Grazinha. Quem vai trazer o recado lá da loja para a gente é o Paulo Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Nelson Lima. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Candelária. Estamos aqui na Gazinha para falar de promoção preço baixo. Para você, meu amigo cliente, com o Saldão do Dia dos Pais. A Gazinha está com oferta imperdível com o Saldão do Dia dos Pais. A Gazinha tem uma linda TV 32 polegadas. Você está vendo esse preço aqui, R$ 999,00. Uma mais R$ 14,99,90. Isso aqui é promoção para o mês. A Gazinha, no Saldão do Dia dos Pais, ela vai estar R$ 996,00 em 12 parcelas de R$ 83,00. É isso mesmo. Olha este guarda-roupa lindo, espaçoso, para presentear o papai, deixar o quarto bonito. Minha amiga dona de casa, quer aproveitar a promoção do guarda-roupa? Então, temos vários roupeiros em 10 vezes sem juros. É todos os roupeiros em 10 vezes sem juros. Então, não perca tempo, corra para a Gazinha e aproveite mais essa promoção. Lembre-se, até quarta-feira, viu? Você não pode perder essa, meu cliente. É isso mesmo. É notebook. Notebook com 14 polegadas à tela, com 2 GB de memória, 500 GB de HD, processador Intel. É um lindo notebook em 10 vezes sem juros. É preço imperdível. Parcelinhas de R$ 99,90, 10 vezes sem juros. É isso mesmo, Nelson. A Gazinha, com duas lojas para melhor atender. Uma na Avenida Guaporé, que é onde eu estou. A outra na Avenida Norte Sul, com o nosso amigo Luizão, com preços e promoções imperdíveis para você. Um abraço, Nelson Lima. Um abraço a todos os clientes. Ótimo restante semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Obrigado pela participação. Falando direto da Gazinha, lá da Guaporé. Tem gente já mandando as participações aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, Nelson. Muito bom programa. Gostei mesmo. Sou da Bahia. Estou morando em Rolim de Moura. Gostaria que mandasse um abraço para a minha família, que assiste vocês todos os dias. Mayara, Henrique e quem mandou aqui o recado foi o Elton. Valeu, Elton. Seja bem-vindo aí à nossa querida Rondônia, à nossa querida Rolim de Moura. Obrigado pela participação. Tem mais gente mandando. Já, já a gente vai ver as participações pelo WhatsApp. O pessoal que manda as mensagens também via Torpedo. Olha, um homem está sendo procurado, acusado de incendiar a casa da mãe na zona leste de Porto Velho. Aconteceu nesta madrugada. Identificado como Bruno Barbosa, o homem estava preso no urso panda e queria se apossar da casa. A família, no entanto, relutava, o que levou o acusado a incendiar o imóvel com gasolina. A polícia suspeita que o homem tenta fugir, está tentando fugir aqui para o interior do estado. A casa foi totalmente insediada, mas ninguém, graças a Deus, ficou ferido. Menos mal, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do ebola, que a Organização Mundial da Saúde aprovou o tratamento experimental no combate ao ebola. E, claro, muitas outras informações. Vamos falar daqui a pouquinho do tempo. Nós já tivemos a previsão do tempo. Já já tem a notícia quente aqui de previsão do tempo. Então, fique ligado. O Balanço Geral volta já já, trazendo mais notícias e muito mais informações. Voltando com o Balanço Geral. Aqui na Rede Record, na TV Candelária, canal 18. Quero agradecer a Elisandra, aqui do bairro de Cidade Alta, que está parabenizando a Amanda Caselato, que está de aniversário hoje. Obrigado, Elisandra. Amanda, parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Aquele abraço especial, esse dia que está bem especial. Fazer aniversário é sempre, sempre muito bom, não é isso? Já já nós vamos ver a pesquisa do Ibope para senador da República. Os números. E ainda hoje no programa nós vamos ver os números na corrida ao governo do estado. Bom, finalmente vai voltar a chover no centro-sul e sul do país. Será que chove aqui para a gente? Bom, mas a chuva ainda será de baixo volume. Vai ser a... A região sul do país não recebe uma chuva forte há cinco meses. Hoje no sul do país as temperaturas não passam de 18 graus. Imagina que agora em Rolim de Moura são 35 graus. É, 35 graus. No sul não está passando de 18. Por que esse vento não vem para cá, meu Deus do céu? Vem ventar um pouquinho, né? Deixa eu me ver. Mas a região que vai esfriar, que vai receber chuva na região mais próxima de Mato Grosso é Rondonópolis, tá bom? Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar mais algum tempo aí. Mas isso já quer dizer alguma coisa. Chuva principalmente na região centro-oeste, que a gente sabe que a região do Mato Grosso também, Goiás, Mato Grosso do Sul, está muito seco, que é a região centro-oeste, está bastante seca. E começando a chover lá, acredito que em breve a gente possa ter alguma pancada de chuva, uma temperatura mais amena, porque 35 graus, temperatura ambiente, não é brincadeira, viu, gente? Não é brincadeira, não. Está muito calor nos últimos dias aqui na nossa região. Então, o sul está registrando de 0 a 5 graus na madrugada, registrou em São Paulo. Ficou entre 5 e 10 graus. Já amanheceu entre 3 e 6 graus no sul do Mato Grosso do Sul. Tomara mesmo que chegue alguma coisa para cá, né? A Vanessa do São Cristóvão está dizendo que aqui em Rolim só chove quando ela faz chapinha. Ô, Vanessa, então, corre para o salão agora, a gente paga a conta para você. Vai lá fazer uma chapinha, tá? Mas a gente só paga se chover, né? Vai lá, chapinha. Se chover, eu pago a conta. Se não chover também, eu não pago nada, não, tá? Então, o rapaz aqui dizendo que a mensagem dele não foi lida ontem, é 8 475, final 97. Manda a mensagem de novo, porque de um dia para o outro nosso WhatsApp aqui é zerado. Não dá para ler todas as informações, todas as participações que chegam. A gente acaba zerando para começar novamente. Então, vamos lá, produção, vamos ver agora a pesquisa divulgada nesta semana pelo Ibope na corrida, na disputa, por uma única vaga do representante do senador, representando Rondônia no Senado Federal. Só tem uma vaga, o Ibope fez a pesquisa e a gente vai ver agora. Os números apresentados dão o atual senador Assir Gurgax na frente com 26% das intenções de voto. Apenas um ponto percentual a mais que Ivone Cassol, esposa do atual senador Ivo Cassol, que chegou aos 25% de intenções de voto. Moreira Mendes, atual deputado federal, que entrou na briga pelo Senado, é o terceiro colocado com 17%. O professor Aluísio Vidal, do PSOL, tem 5% na preferência do eleitorado entrevistado. A pesquisa para o Senado foi feita entre o mesmo público de 812 pessoas, ouvidas em 31 cidades rondonienses, na terça e quarta-feira da semana passada. Muito bem, daqui a pouco a gente vai mostrar para governador, mas a gente consegue ver que entre os três primeiros colocados aqui, o Assir Gurgax e a Ivone Cassol, há realmente um empate, um pouquinho atrás o Moreira Mendes com 17%, e o mais distante um pouquinho dos primeiros aí, a Aluísio Vidal, do PSOL, com apenas 5%. Essa é a primeira pesquisa do Ibope aqui no estado de Rondônia. Daqui a pouco nós vamos ver também a primeira pesquisa do Ibope para governador. Você vai saber os números na corrida ao Palácio, lá em Porto Velho. Agora nós vamos falar com o Rogério Lima, tá pronto? E a Alu, do Panelão. Então, meus amigos, boa tarde para vocês. Olá, Nelson. Olá, você do Balanço Geral, você que está aí assistindo o Melhor da Notícia. Estamos com uma notícia excelente para você. É novidade, é uma marca exclusiva aqui no Panelão, que você encontra com preço especial. E a Alu fala para você agora. Alu, o que o Panelão trouxe, traz novidade agora com preço especial? É, você encontra várias opções na linha Cadence. E a novidade que agora no Panelão é a panquequeira e tapioqueira elétrica. Olha só que maravilha, essa é completa. E claro, para você preparar aquela panqueca, aquela tapioca da hora, agora ficou muito mais rápido e mais prático, né? Ficou mais prático, que você vai facilitar a vida da mulherada, né? E você encontra essa tapioqueira e panquequeira elétrica, que vai facilitar. Você aquece ela com 3 segundos e você prepara a panqueca com 50 segundos. O Panelão é 25 anos com você e o melhor de tudo é o preço e o prazo que você precisa para pagar. É verdade, o Panelão parcela até 12 vezes no cartão sem juros, tem o convênio com a Cisasmat, o cartão sem cartão. E agora o convênio com a Emater. Vem para cá, vem para o Panelão conhecer a linha Cadence, que é uma linha extensa, um monte de novidade para você. Grandão bonitão? E cheio de opção. Obrigado, Rogério. Obrigado, Lu. Bom, a mensagem que eu acabei não lendo ontem, não deu tempo, era do Ralf Nogueira, do São Cristóvão. Ele está dizendo o seguinte, nós passamos a reportagem ontem que o CAPS ganhou um veículo novo. E ele diz assim, engraçado, a prefeitura diz não ter dinheiro para atender as dificuldades do hospital, mas tem dinheiro para comprar um carro novinho e se não estou surdo, eu vi que foi adquirido com recursos próprios. Ou estou surdo ou o povo é muito burro para acreditar e aceitar uma coisa dessa, o Ralf Nogueira. Bom, Ralf, foi uma emenda parlamentar. Pelo que eu entendo, quando há uma emenda parlamentar, ela não pode ser o parlamentar. No caso, o vereador Diniz colocou essa emenda para o CAPS, ela não pode ser desviada, ela tem que contemplar o CAPS. Se ele tivesse colocado para o hospital, aí sim o hospital deveria ser contemplado. Nesse caso, foi direto ao CAPS, aí não tinha como, pelo que eu entendo, nas emendas parlamentares, ela não pode ser desvirtuada, tem que ser para onde foi colocado. Então, agradeço a sua participação. Isso, mais uma vez, demonstra que a população ainda continua insatisfeita com o trabalho, com o atendimento do hospital municipal. Manda um beijo para os meus filhos Caio, Cauã e Caito. É isso? Meu nome é Yara. Obrigado, Yara, pela participação. Um abraço aí para os seus filhos que estão assistindo o programa. Estava o Elton participando aqui de novo. O Elton, que foi o rapaz que chegou da Bahia há pouco tempo, né? Estava na rodoviária de Rolim de Moura, fez um flagrante... Ah, tá, ele está tentando mandar o vídeo. Vai tentando aí, o Elton, que você vai conseguir, né? E a gente pode colocar no ar aqui, no caso do seu flagrante, tá bom? Você também pode mandar o seu torpedo, 84523915 também. Você que não tem acesso aí ao WhatsApp, pode participar do programa, mandando o seu torpedo. Já, inclusive, tem alguns aqui, né? O pessoal que está achando os documentos, daqui a pouco a gente vai colocar aqui na sessão recados e abraços. Quem mais? Parabéns pelo programa, o mais querido da Zona da Mata, a Brenda da Cidade Alto. Acredito que isso foi mensagem de ontem, né? E que a gente acabou recebendo hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais uma reportagem, trabalho da Polícia Militar, um trabalho rápido, uma motocicleta que foi furtada, roubada de madrugada e foi recuperada na linha 180 lá do Sul. Nossa equipe registrou, você vê agora. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira e informada de que uma motocicleta a ser sem bis, cor vermelha, estava abandonada na linha 180 lá do Sul. De imediato, a guarnição em serviço foi até o local e, chegando lá, encontrou a motocicleta, que segundo informações, foi roubada de uma mulher durante a madrugada. Nós obtivemos uma informação popular que haveria uma bis, uma C100 bis aí, abandonada ali próximo do laticínio, lá do Sul. Essa motocicleta, ela é produto de roubo, é isso? Isso, produto de roubo que aconteceu nessa madrugada. Dois indivíduos, um portando uma faca aí e o outro com arma de fogo. A vítima não soube reconhecer o tipo da arma aí. Aí foram roubados esta bis e mais aproximadamente R$ 400. Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso. A motocicleta ficou na delegacia de polícia civil, onde posteriormente será restituída a proprietária. Olha, alguns roubos estão acontecendo, esse, né, nessa madrugada. Nós tivemos no final de semana também um roubo que foi até postado no próprio Facebook, ele próximo à delegacia, para vocês verem como que os bandidos estão, né, sem vergonha mesmo, sem medo nenhum. Estão roubando com faca, armado. Então, olha, tome muito cuidado, né? Sempre é bom tomar cuidado, qualquer movimento que você vê, né, olha, esse negócio não está legal, liga no 190, chama a polícia militar, tome muito cuidado, principalmente com bolsas, quem tem joias, porque, né, infelizmente a gente não sabe quem está andando na rua e pode, inclusive, ser abordado. Então, tome cuidado, qualquer coisa, ligue no 190. Se você tiver qualquer informação, né, de pessoas que podem estar fazendo esses roubos aí de bolsas, de veículos, ligue no 190 da Polícia Militar ou o 97, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. O que a gente não pode deixar são esses bandidos aí na rua. E, como eu sempre digo, a polícia não pode estar em todo lugar, mas o povo está em todo lugar e o povo tem uma participação extraordinária na elucidação dos crimes. Então, se você tiver qualquer informação, ligue, faça uma denúncia anônima para que a polícia possa prender esses meliantes, esses bandidos que estão fazendo esses assaltos aí na cidade, certo? O pessoal que quer, na sessão Recados e Abraços, no final do programa, o nosso telefone fixo é 3442-7328, você que encontrou, você que perdeu, você que está procurando emprego, você que está oferecendo emprego, você que quer mandar um abraço especial, liga para a gente. O que a gente não faz, gente, é vender, tá bom? Vender já é uma parte comercial, aí a gente cobra um pouquinho. Então, às vezes o pessoal, ah, estou vendendo um carro, estou vendendo uma moto, estou vendendo uma casa, aí a gente cobra um valor simbólico para anunciar aqui no programa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido e eu volto com mais notícias, mais informações, daqui a pouco tem Minuto Pente, o Rafael Godói, direto da VetClean, médico veterinário, toda semana tem o quadro aqui no programa, vai falar sobre o combate ao carrapato e assim evitar a doença do carrapato, que é uma doença muito séria e que mata muitos animais e na maioria das vezes o dono, o proprietário do animal não procura ajuda de um médico veterinário e não sabe cuidar do animal, porque o tratamento realmente é um tratamento muito forte, muito pesado, muitos antibióticos, mas o melhor de tudo foi sempre, foi sempre a prevenção. Então, daqui a pouco, Minuto Pente Especial aqui no Balanço Geral, fique ligado. De volta com o Balanço Geral, o Matheus Paulo, aqui do Margem Cidade Alta, perguntando, sobre mudança da capela mortuária, há realmente essa informação de que haverá mudança e a gente está, inclusive, viu, Matheus, preparando uma reportagem, tentando ouvir as pessoas e infelizmente nem sempre sai no tempo que a gente quer e as pessoas às vezes não querem dar informação, querem segurar, mas a gente está buscando as informações com relação à mudança da capela mortuária, envolve Rotary Club, envolve a Igreja Matriz, enfim. Então, a gente quer ouvir todo mundo, saber o porquê da mudança, se vai mudar mesmo, qual o motivo da mudança, tentar entender o que está acontecendo, que há algum tempo esse tema já vem causando polêmica, esse assunto, na realidade, vem causando polêmica em Rolinho de Moura, a possível mudança da capela mortuária, ali onde está, que é na Recife, na Avenida Recife. se falam, já ouvi falar de que pode mudar lá próximo ao cemitério, enfim, a população não quer. Então, tem tudo isso que a gente está tentando buscar todas essas informações para reunir, para trazer uma reportagem, ouvindo todos os envolvidos nesse assunto da mudança da capela mortuária, certo? Quero agradecer também, tem muita gente participando aqui, mandando o seu recado. Agora, deixa eu encontrar aqui quem é que participou. A Cleidiane, do bairro Beira Rio, está desejando um feliz aniversário para a irmã Ludiane e para o filho Guilherme. Diga a eles que eu e a família amamos muito eles. Obrigado, então, a Cleidiane. Parabéns à Ludiane pelo aniversário. Felicidade também para você. Muitos anos de vida. Quem mais está mandando, participando aqui? A Marina, do bairro Planalto, está todos os dias ligada aqui no programa e está mandando um beijo para a amiga feia Adriana. Adriana, ela está falando, sou eu, tá? E para o gatinho Bruno. E ela está aproveitando dizer que procura crianças para cuidar na casa dela, mora ali ao lado do hospital, tá bom? Então, deixa eu procurar. Marina, vamos colocar aqui na sessão recados e abraços aqui, dizendo que você procura crianças para cuidar. Quem estiver precisando dos serviços aí, pode entrar em contato contigo. No final do programa, a gente vai colocar aqui. Quem mais está participando, parabéns pelo programa. A minha mãe, Dona Josete, não perde. É o Fábio, lá da Farmácia Globo. E ele é um fã, dizendo que a Alana é muito bonita. Então, vamos fazer o seguinte. Será que pode? Será que a gente pode mostrar aquela imagem? Ontem, a Alana pediu que a gente não mostrasse ela no começo de carreira. Será que ela vai liberar hoje para que a gente mostre essa imagem? Deixa eu ver, cadê a imagem? Não mostra ainda não. Deixa eu ver se está muito diferente mesmo. Se está muito diferente. Está um pouco, viu, gente? Está um pouquinho, está um pouquinho. Cadê a Alana? Está entrando aí? Não é ela, não? Eu pensei que era ela. Olha, vou mostrar só um pedacinho. Só um pedacinho. Vamos ver. Aí, está bom, está bom, está bom. Voltou. Vamos pedir autorização para a Alana. Se ela deixar, a gente vai mostrar ela isso em 2010. Nós temos a imagem das primeiras reportagens que a Alana fez aqui na emissora em 2010. Como é que é? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aqui quem manda é o telespectador. Telespectadores e telespectadoras. Vocês querem ver a Alana recordar ela no começo de carreira aqui na TV Candelária 2010? Manda o torpedo para a gente ou no WhatsApp. Coloca o número aí na tela, produção. 8452-3915. Mande. Se a maioria, por favor, final do programa a gente mostra a Alana no começo de carreira aqui. Tudo isso é para a gente comemorar os nossos cinco anos de TV Candelária. Lembra que nós começamos com o Jornal Interativo? Isso foi até janeiro de 2012. E em 2012, o tão esperado Balanço Geral, nós estreamos aqui na TV Candelária. Então, mande o seu torpedo que a gente vai ouvir como sempre. A gente está sempre ouvindo a população. Nelson. Oi. Tem uma sua aqui também. Acabei de achar. Tem minha também? Não. Então segura. Três minutos. A minha fica para amanhã, então. Ou para amanhã quarta? Quinta ou sexta? Tá? Não, não. Vai mostrar tudo aí. Vai assustar muito o povo. O que foi? Não tinha nem cenário. Qual que você tem aí? Vamos ver. Deixa só eu ver. Não. Falta três minutos para ela chegar aqui. Falta três minutos para ela chegar? Então tá bom. Só eu quero ver. Aí eu vou ver se eu autorizo ou não. Mas hoje está em pauta a imagem da Alana. Tem a Fabiana também. Tem. Em 2010. Mudou bastante, viu? Mudou bastante. Chegou a minha? Daqui a pouco eu vou ver. Fora do ar eu vou ver. E se eu puder deixar colocar no ar... Oxe! Eu vou ver no intervalo. No intervalo eu vou ver. Quero ver aqui a Nelson... O Elton está querendo ver a Alana assim. Em 2010. Até minha caneta caiu aqui. Não sei por quê. Manda os parabéns para Amanda Cazelato. A Gisele Mariana do Centro. Já mandei, Gisele. Mas está agora os seus parabéns também a ela. Obrigado pela sua participação. Quero ver a Alana. Mas eu lembro direitinho dela. Ela é a Norinha da minha madrinha. Quem é que está participando aqui com a gente? É a Marina. Ah, é a Marina lá do bairro Planalto que está participando novamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver como foi ontem. Mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal aqui de Rolim de Moura. O que foi votado, o que foi discutido pelos nossos vereadores. Durante sessão ordinária, na Câmara Municipal, os parlamentares votaram projetos e requerimentos. Dentre eles, alguns de relevância para a saúde do município. Está aí uma matéria do que foi uma emenda de um vereador, onde ele está disponibilizando R$ 16 mil para o hospital para que seja adquirido um utilizador que, na realidade, nós estamos há um bom tempo sem. Assim como estamos também sem o eletrocardiógrafo, que seria o aparelho para fazer eletrocardiograma. São coisas bastante simples, mas que, nesse momento, o município de Rolim de Moura está desprovido. O vereador Vanderilo Nogueira trouxe, por meio de um requerimento, a cobrança em relação ao conserto e a manutenção da incubadora neonatal e do berço aquecido do setor de pediatria do Hospital Municipal. Tanto o berço aquecido como a incubadora se encontravam com problemas. Inclusive, a incubadora jogada no chão e o berço aquecido, segundo os servidores do próprio hospital que me acompanhavam, me informaram que estava queimando as criancinhas prematuras. E, recentemente, retornei ao hospital e constatei que tanto o berço aquecido como a incubadora se encontravam com os mesmos problemas. Por isso, eu resolvi fazer esse requerimento ao prefeito municipal para que a Secretaria de Saúde adotasse todas as providências. Todos os 11 vereadores compareceram à sessão. Legal, todos os vereadores lá e o rapaz que estava, o Ralf, né, falando sobre... Aí, ó, está aí as emendas disponibilizadas, os requerimentos dos vereadores para o hospital municipal na compra de equipamentos. O Ademir Calbelli quer ver a Lana, a Valéria do bairro Boa Esperança também, a Kelly do Jatobá 2, a Cida também, Nelson Larga de Ser Fresco, mostra logo a foto da Lana. Poderoso. Fresco é o seu... Vai, Corinthians! É o seu pensamento, viu, quem mandou isso. Tá bom? Mostra! Nelson, pedi... Ah, tá até alguém reclamando aqui as placas de políticos nas esquinas e ruas da nossa cidade atrapalhando o trânsito da nossa cidade. Eu ainda não vi, mas se você ver, pode tirar foto, manda pra gente. É claro que a gente não vai mostrar aqui qual o candidato, mas vai mostrar a situação. Então, porque dependendo do local realmente que colocar a placa, ela atrapalha a visão e pode ocorrer acidente. Mais uma vez, a gente pede pro pessoal aí que tá comandando a campanha política, dos comitês políticos aí, né, de orientar, porque senão, meu amigo, a coisa fica feia, né? Então, a gente precisa trabalhar respeitando a população. Nelson, fui fazer carteira de trabalho do meu filho, ele fez 18 anos. Alguns falaram que só em Cacoal, o Wilson do São Cristóvão. Vamos verificar isso, Wilson. É, o que que tá acontecendo, que não está fazendo a carteira de trabalho aqui. Pede pra Secretaria de Obras tapar o buraco na 25 de agosto em frente a Roncar Motos. Vai acontecer uma tragédia. Ivone Guaresi... Onde que é isso? Alguém? Próximo a onde ali? Roncar Motos. 25 de agosto, próximo a Jamari. Realmente, realmente. Alô, Secretário de Obras. Realmente, esses dias eu passei lá e tava pensando. Né? Um local de tanta traficabilidade de veículos, tem buraco, enfim. Né? Já tá, já tá. A população já não tá, já não gosta de buraco. Dependendo do local, então, isso deixa a população realmente muito revoltada. Quero agradecer quem tá mandando aqui, a Ivone Guaresi. Né? Realmente, uma hora, se o motociclista passar ali, dependendo da velocidade, não, e não desviar do buraco, ele pode realmente cair e ser uma queda fatal. Fica aí o recado pro Secretário de Obras, pro prefeito, que eu não sei se eles não estão vendo tanto buraco na cidade como nós e como a população está vendo. e ou tá vendo, né, e não tá entendendo que o buraco precisa ser tapado, porque senão a situação é complicada. Mostra a foto pra matar a saudade. O Joãozinho. É... Pode tirar, não pedir. Quando for mostrar, tem que mostrar o trem grande logo. Bonito, né? Não penteava cabelo. Naquela época, se apresentava pro programa sem pentear o cabelo. Era o charme. Pra mostrar que tinha cabelo. Hoje a gente penteia pra mostrar que resta cabelo. Quem mais tá com a gente aqui no programa? Ah... Deixa eu ver aqui... A Marta Bastos quer ver a Alana de 2010. Não vou mostrar. Ah, já tem alguém aqui que quer ver o Almir. Quem é aqui? Deixa eu ver... Amanda Mota do Bairro do Centro quer ver o Almir. Só que o Almir, nós mostramos ontem, não mudou muita coisa, né? O Almir, esse... Esse tá com sorte, né? Tira isso daí, rapaz. Depois a gente mostra. Depois a gente mostra grandão. Quem mais tá com a gente aqui? Mostra! O Lucão. Lá da Faculdade de São Paulo tá aqui com a gente. Ô, Lucão, vamos ver. Aqui é a Miriam. Amo muito, meus véios. Beijo pros meus gatos, Janete e Laír. Não entendi nada, mas tudo bem, né? Tudo bem, tá valendo. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar agora a Sueli, tá prontinha? Pra falar com a gente das três irmãos. Sueli, boa tarde, minha amiga. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos de casa. Pois é, três irmãos, sempre eu digo pra você, bom e barato não acaba nunca, né? Olha, nós estamos aqui com toalha de banho, ótimo preço. Guardanapo, super barato. Você vai comprar guardanapo por somente R$ 1,90. R$ 1,90 à vista. Muito barato, né? Você que tá precisando trocar seus guardanapos aí, vem pra cá. Somente R$ 1,90. E nós somente temos almofadas e o refil pra almofada, tá? Você que quer fazer as almofadas aí pra sua casa, mudar aí o design, tá aqui, ó. Os refil para as almofadas. E as almofadas prontas também. Várias cores, vários tamanhos, tá? E dizendo que nós temos, olha, uma linha da Cassin. A sessão de cama, mesa e banho, as toalhas da Cassin, que são maravilhosas. Super macias, secas, super bem. E tem vários tamanhos em toalha, né? Tem aquele toalha grandona, aquele banhão. Então, vem pra três irmãos, vem aproveitar. Nós temos um travesseiro danado, dizendo que você compra tudo. Preço de etiqueta e começa a pagar só em outubro. É isso aí, só em outubro, sem nenhum acréscimo. Você que já tem crediário, três irmãos. Então, vem se aproveitar que, olha, o preço tá ótimo. Muita coisa boa. Nós temos tapete, tudo que você precisa pra cama, mesa e banho. Você encontra aqui na Três Irmãos. E dizendo que, olha, não esquece. Comprou agora, vai pagar só em outubro. Aqui na Avenida 25 de Agosto, bem no centrinho da cidade. E o nosso telefone também, bem fácil. 3442-1911. Vem pra cá. Obrigado, Sueli. Obrigado também ao Maurício Matias. Tá dizendo aqui que a Alana é a musa do meio-dia. Gostei dessa, né? Alana, musa do meio-dia. Daqui a pouco, olha, 100% das participações querem ver a Alana. Alguns querem ver o Almeiro, outros querem me ver naquela situação ali degradante. Não vai dar... A minha hoje não, tá? A minha hoje não, pra mostrar em tela como era amanhã. Hoje é a Alana. Camille, Nelson, também quero ver a Alana de 2010. São quatro anos, né? Que fizeram a diferença na vida dela. Quem mais? Tem muita gente participando aqui. Boa tarde, gostaria de ver a Alana em 2010. É o James. Que ela mudou muito. É, o James acompanha sempre a gente aqui, sabe, né? Mostra. É alguém aqui do Cidade Alta. Ok. Os torpedos também não param de chegar. Mostra a Alana, Maurício, do Boa Esperança. Mostra, deixa eu ver... Sidney, que quer ver a Alana. Melhor programa de Rorinho de Moura. A Marils ainda falando de ontem. Tudo bem. Vai, continue participando. Mandando o Torpedo, mandando também o WhatsApp pra gente. E agora, o que a gente tem, produção? Já tem um intervalo novamente? É isso? Então vamos fazer um intervalo rapidinho. E a gente volta já já. Tem mais notícias. Tem muito mais notícias. Na volta nós vamos com o Minuto Pet. Então fique ligado. Eu vou que vou. Eu tô legal. A hora do amor. Ai, ai. Muito bem. Estamos de volta com o Balanço Geral. A Sandra Dalva pedindo pra dizer que na travessa a relíquia está cheia de buraco. Arrancar as faltas e nunca mais colocar uma outra. Ô, meu Deus do céu. Onde que nós vamos parar com tanta falta de estrutura, né? Deixa eu me ver aqui. Quem mais tá participando? O Jefferson Marcondes, Cidade Alta. Manda um abraço pra Silene, Cléia e Jacques Marcondes. Estamos sempre ligados no Balanço Geral. E ele tá querendo ver a Alana de 2010. Que está aqui. Não querendo que a gente mostre por qual motivo mesmo, Alana. Fala aí no microfone. Tudo bem, Alana? Por que você não quer aparecer aquela Alana de 2010? Nelson, porque eu tinha 11 quilos a menos. Naquela época, que você sabe, né? Ela é início de carreira e tudo mais. Ela não quer que mostre ela com 11 quilos a menos. Você imagina que tem pessoas hoje que se mostrasse ela com 11 quilos, ficaria feliz. 11 quilos a menos. A Alana não quer. Não entendo. Hã? Eu tô horrorosa. Ah, tá bom. Mas é o seguinte, você sabe que a voz do povo é a voz de Deus e o povo é que manda. Se o povo pedir, nós não podemos. Sim, vamos segurar então pra amanhã, Nelson. Amanhã a gente mostra. E eu vou estar aí com você e tal. E a gente conversa sobre esses cinco anos que se passaram. Aí, ó. Já tá mostrando um pouquinho, uma comparaçãozinha do braço. Não pode. O que mais? Abre um pouquinho. Abre um pouquinho, não. Solta um pouquinho. Não faça isso. Eu não tô ouvindo, Alana. Não sei por quê. Aí, Alana. Tá vendo? Tá vendo? Já mostraram eu? Eu posso dizer uma coisa. De dois... Não. Tira. Tira, produção. Não foi pedido pra mostrar agora. A produção... O nosso diretor também, ele pensa que o quê? A gente fala, segura, deixa o povo pedir. Deixa o povo pedir, ele vai e joga. Aí estraga a brincadeira, né? Diretor. Pelo amor de Deus, cara. Mas isso é um jumento. Não, jumento é pouco pra ele. Vamos fazer o seguinte, então. Alana conversou agora com o pessoal do Cine, com relação às carteiras de trabalho. E realmente estava tendo um probleminha, não é isso? E agora, a partir de agora, as carteiras serão sistematizadas. Inclusive, tem representantes do Ministério do Trabalho aqui em Rolim de Moura que estão aqui pra resolver esse problema na hora de fazer as carteiras de trabalho. Nossa equipe vai preparar, inclusive, uma reportagem trazendo todas as informações com relação ao problema das carteiras de trabalho, que são feitas pelo Cine, lá no Shopping Cidadão. Vamos agora pra Ariquemes, casal de idosos encontrado morto na zona rural. A reportagem é de Líbia Albuquerque. Roda aí. O duplo homicídio foi nesta casa, localizada na zona rural, entre os municípios de Ariquemes e Cacaulândia. Os corpos de Cacilda Gomes, de 52 anos, e Abraão Rocha, de 62, foram encontrados por vizinhos na noite do último domingo. A polícia acredita que o casal estava do lado de fora da casa na hora do crime. O homem foi executado primeiro. A mulher ainda tentou fugir, mas foi executada com pelo menos cinco tiros no interior da residência. E aí lá haviam dois corpos, o marido e a mulher, ele morto na pastagem, próximo à represa, e ela morta dentro da residência. Nós verificamos junto com a perícia que eles foram mortos a tiros, e agora estamos dando prosseguimento às investigações para esclarecer a autoria deste crime. Parentes das vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que eles já haviam sido assaltados várias vezes no sítio. Mesmo assim, o delegado responsável pelas investigações descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Ali tinha a característica de execução, não de latrocínio. Então nós estamos trabalhando com essa hipótese inicialmente, e agora vamos levantar as informações para verificar de fato o que aconteceu naquele local. É isso aí, né? O casal de idosos se encontrado morto, trabalho para a polícia poder resolver a polícia civil. Vamos, tem mais gente participando aqui do nosso Balanço Geral. Nelson, há muita dificuldade para respirar na pista de kart, tem muita fumaça, acredito que seja do lixão. E está cobrando providências. Com a seca já é difícil respirar, imagina com fumaça. Só não falo o nome aqui de quem está participando, mas a nossa equipe já está ouvindo os responsáveis, prefeitos, todo mundo, para a gente falar sobre o lixão, até porque o prazo era até agora o mês de agosto, para que fossem construídos os aterros sanitários e as prefeituras que não construíssem, elas vão ter algumas, como é que eu diria, algumas sanções. Então é isso que a gente vai fazer nessa reportagem e estão querendo prorrogar esse prazo, porque, olha, a maioria das prefeituras do Brasil, principalmente das cidades menores, não conseguiram fazer os aterros sanitários e não ter mais o lixão a céu aberto. Então estão querendo, está valendo uma matéria, uma reportagem na internet, estão querendo prorrogar para 2018. Então é isso que a gente vai tentar entender. Mas prorrogaram? Não prorrogaram? O prazo final de agosto? As prefeituras vão ser penalizadas? Tudo isso a gente vai tentar responder para você nas nossas reportagens aqui no Balanço Geral, aqui no programa. Quem mais está com a gente? Aqui na Avenida São Paulo e Rondônia tem tantos buracos. Tem buracos na calçada esperando tapar, alguns para ter lugar para os outros. E o pior é que aquelas avenidas que as autoescolas têm em suas rotas, ou seja, o condutor já sai habilitado para dirigir em Rolim de Moura, em buracos. É o Tiago. É complicado, viu, Tiago? Vamos ver, vamos cobrar aqui da nossa administração para saber o que está acontecendo, porque os buracos cada vez aumentando na cidade e a gente não vê um tapa-buraco, ninguém fala nada, ninguém, né? Quem mais? Pede para arrumar a ponte da Roro Preto com a Paraná, bairro Boa Esperança. Só tem umas pranchas. É o Adriano. Está aqui o recado. Quem mais? Tem muita gente participando aqui, não está dando para ler aqui a participação de todo mundo e o nosso tempo já está correndo, né? Vamos chamar agora a Andréia, produção, para falar para a gente da Coimbra Eletro. Andréia, boa tarde para você. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, você está em casa. Estamos diretamente da Coimbra Eletro para falar para você das grandes promoções. E é claro, gente, com esse calor não dá para ficar de fora, porque são os ar-condicionado. E a gente está com o ar-condicionado na promoção para você hoje. Você compra o ar-condicionado e ganha a instalação. É isso mesmo. Como assim, Andréia? Eu divido para você o ar-condicionado em 10 vezes. Ou seja, R$ 1.250 em 10 vezes sem julho. No cartão de crédito ou no crediário próprio da Coimbra Eletro. Lembrando, o ar é de 12 mil IPTUs, tá, gente? Então, você passa na Coimbra e confira essa promoção. Não fique de fora. Lembrando, gente, que a gente está com grande promoção na linha branca. Você que não comprou sua geladeira ainda, está esperando o quê? Venha para a Coimbra comprar. Coimbra Eletro está com o crediário próprio. Você que não abriu seu cadastro, é simples, fácil e rápido. Fale com os nossos consultores de venda e visite a nossa loja para tomar um café conosco. Lembrando também que temos toda a linha na Dega, tá? São o quê? Bebidas finas. Whisky, champanhe, vinho, vodka, tequila, entre outros. Lembrando, bebe sempre com moderação. Coimbra e Eletro são melhores opções. Eletro, doméstico e bebidas finas. Obrigado, André, pelo recado. A Tatiana Sartori Bertelli, ela está perguntando aqui, cadê o asfalto da rua Jaguaribe? Está cada dia mais difícil andar nessa cidade. Tem mais gente participando aqui também, né? A gente começa a falar de buraco, de asfalto, de sujeira, de terrenos baldios. E a gente vê o descontentamento da população. A população reclamando e muito. Pede para arrumar a ponte, já falei. Deixa eu ver aqui. Gosto muito do programa. Alana, Almir, vocês juntos são sensacionais. A Juliana do Jardim Tropical. Quero ver a Alana de 2010. Gosta muito do programa. Vocês estão de parabéns. A Cláudia Irene Ferreira Brito, do bairro Centenário. A Ana Cláudia, do bairro Boa Esperança, gostaria de falar sobre uma fossa aberta aqui na Uirapuru. A fossa está aberta e fica escorrendo no meio da rua e está incomodando todos os vizinhos. Bairro Boa Esperança, Uirapuru. Alô, senhores, que tem a casa aí, tem a fossa. Dá uma olhadinha lá. Se a sua estiver aberta, o pessoal está de olho aí, hein? Deve estar xingando até a sua quinta geração. Quando ela conserta. Se tiver a fossa explodiu, vamos dizer assim, não cabe mais nada, chame o alto fossa que vai lá, faz a limpeza, o esgotamento e pronto. Não é isso? A Graciele tem um ano que mora em Rolim de Moura. Adoro o programa. Sou fã de vocês. Muita gente participando. É muito legal a participação de vocês, viu, gente? A gente fica aqui feliz com tanta demonstração de carinho. E o pessoal entendendo aqui que a gente gosta muito de trazer notícias, mas às vezes a gente gosta de brincar um pouco para poder descontrair. Não é isso, né, Alana? Brincar um pouquinho, se divertir, né? Enquanto isso, mande o seu torpedo, o seu WhatsApp. Você quer ver, Alana, de 2010? Nós temos 100% das participações, Alana. Não vai ter para onde correr, não. O diretor disse que escorregou a mão agora há pouco, por isso que ele mostrou a foto antes da hora, mas não deu para ver muito, não. Está desculpado, viu? A aeroporto José Coleto de Giparaná será administrado pelo DR. É isso mesmo. O aeroporto é o mais movimentado do interior de Rondônia. O Natalino Júnior vai trazer essas informações para a gente agora. O aeroporto José Coleto atende a cidade de Giparaná, sendo o mais movimentado do interior de Rondônia e o 13º da região norte do Brasil. Já contou com aeronaves da VASP, Varig e, até pouco tempo, com aeronaves da TAM e Ochaner. Atualmente, o aeroporto tem a Azul Linhas Aéreas com um voo diário. Depois de nove anos administrando o aeroporto, a Fundação Gicred afirma que são vários os motivos da saída. São vários motivos, né? Mas vamos dizer assim, o principal, certo, é ser de ordem financeira mesmo. No início, nós tivemos muitas dificuldades, como eu mencionei. O aeroporto estava, assim, bem ruim. Nós gastamos um dinheiro razoável ali e, mesmo assim, foi para torná-lo, para colocá-lo em funcionamento. Mas a gente sabia que precisaria de muito mais dinheiro para o aeroporto. O aeroporto José Coleto atende uma demanda de mais de 600 mil pessoas na região central do estado, sendo mais de 20 cidades. Com o estado assumindo a administração, através do Departamento de Estradas e Rodagens do DR, será necessário a contratação de pessoal qualificado para os trabalhos. A gente está hoje nesse processo de transição. Aqui a Gicred oficialmente está passando a administração do aeroporto para o DR. Foi uma grande vitória para o município de Paraná o fato do DR estar assumindo integralmente a administração do aeroporto, com o corpo próprio do DR, do governo do estado. A Fundação Gicred administrou o aeroporto José Coleto de 2005 até agora, quando passa para o DR. A recuperação da pista foi executada com recursos próprios do governo do estado, da ordem de 4 milhões. Semana passada foi realizado um ensaio de macrotestura e atrito. Veio uma empresa especializada, realizou, aprovou a pista e agora a pista de pouso de Paraná já pode receber voos de Boeing e Turbo Jato, o que vai aumentar a demanda no aeroporto. A gente só espera que o DR tenha capacidade para poder realmente cuidar do aeroporto de Jiparaná, como é um dos realmente mais movimentados, é estratégico, a cidade de Jiparaná recebe gente de vários locais para pegar os voos para outras partes do país. Realmente, tomara que seja uma administração sensível, uma administração que possa atender aos anseios da população, principalmente de Jiparaná. Tem muita gente participando aqui, tem um rapaz aí que foi para a escola, agora ele está com tanta vontade de ver a Lana de 2010, que ele pediu para mandar uma foto pelo WhatsApp, isso a gente não faz. Mas se você quer ver as reportagens da Lana, do Almir, de outros funcionários que passaram aqui, nós podemos entrar no nosso YouTube, na nossa página no YouTube, que vai aparecer o endereço aí já já. Nós temos reportagens lá, nós temos aproximadamente quase 3 mil vídeos, quase 3 mil reportagens de 2010 para cá. Nós temos lá muitas reportagens, você pode rever, inclusive, entrevista com artistas. Esses dias eu estava vendo entrevistas que eu fiz com o Chistãozinho, Chororó e Daniel na Espoado de 2010. Então, tem lá, entrevista com o Almir Sates, tem a Lana, tem o Almir entrevistando outros artistas, reportagens do aniversário da cidade, o começo do Balanço Geral, enfim, tem tudo isso no youtube.com.br tvcandelaria18. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos falar da Forno Mágico, produção? Que é a padaria aqui do Bairro Cidade Alta, que nos atende todos os dias, atende a gente, a população do Bairro Cidade Alta, a população também do São Cristóvão, industrial, sempre com produtos de excelência, de primeira qualidade, para você se alimentar, se alimentar bem. Pães, pão francês, doces, bolos, olha aí, sonho, as tortas, rocambole, os bolos de aniversário, você que vai fazer aniversário de 15 anos aí, de deputante, ou de qualquer idade, né? Casamento, saiba que na Forno Mágico você vai poder fazer a sua festa também com salgados, com produtos de qualidade garantida. Tem a sessão de frios também, né? Tem refrigerantes, sucos, margarina, manteiga, tem tudo que você precisa para ter uma mesa parta no seu café da manhã, café da tarde, qualquer horário do dia. Então, gente, Forno Mágico, Avenida H, esquina com a Olavo Bilac, aqui no Bairro Cidade Alta, os telefones estão aí na tela, 34425642, para você perguntar, tirar alguma dúvida, saber que hora sai a fornada, né? Para pegar o pão mais quentinho, enfim, Forno Mágico, a gente indica para você. Agora é hora de Minuto Pet, vamos saber então como, né, que a gente pode fazer para combater o carrapato e que os nossos cães, principalmente, não tenham a doença do carrapato. Boa tarde a todos. Hoje, um minuto pet diferente. Hoje nós vamos fazer aqui no showroom da loja. E falando do showroom e falando de produto, nós vamos falar do carvete, gente. Começou a época dos carrapatos. A infestação aumenta e a doença do carrapato vem consequência disso aí, certo? Lembrando que doença do carrapato pode levar o cão ao óbito. Quais são as sintomatologias mais comuns da doença do carrapato? A tristeza, a falta parcial, o total do apetite. O animal já não tem mais aquela alegria de brincar, vai comendo menos. E é assim, chegando cada vez mais a piorar e podendo chegar ao óbito. Então, a gente vai falar primeiro aqui desse produto que é o carvete. O carvete você vai usar para detetizar o terreno da sua casa. Você vai usar 3ml para 1 litro d'água. Fazer a cada 7, 7 dias. Lembrando que o ciclo do carrapato, ele é de 21 dias. Então, a gente tem que estar quebrando esse ciclo, né, de 7 em 7 fazendo a detetização. Você pode dar banho no cachorro? Pode dar banho no cachorro também. Só que você diminui a dose para evitar a intoxicação do seu animal. Continuando falando de produto, nós vamos falar de uma linha bem legal que a VetClean está preparada para combater esse mal que traz para os nossos cãozinhos, para os nossos animais que ficam dentro de casa. Hoje a gente tem uma linha muito legal que é a linha do Frontline e a linha do Neopat. Essas duas linhas servem como proteção e até mesmo uma linha de combate àqueles carrapatos que estão no corpo do animal. A gente vai usar no dorso de acordo com o peso e tamanho, né? 10 kg, de 10 a 20, de 20 a 40 e acima de 40 kg. Você vai estar usando no dorso do animal, repetindo a cada 60 a 70 dias. Com isso você vai fazer um ciclo que o animal não consiga subir no seu animalzinho. Detalhe, para você fazer o uso desse produto, é muito interessante você estar fazendo um banho no animal esperando 3 dias porque ele se liga à glândula sebácea, aquela gordurinha que tem no pelo do animal. Com isso, ele vai conseguir passar por todo o tegumento e vai ficar aí por 60 dias repelindo o carrapato, certo? E a gente tem também uma linha muito legal que é a linha do Frontline Spray, que é uma linha também que você pode estar fazendo até em animais com 2 dias de vida. Você que tem aí uma linhada lotada de carrapato, você pode estar fazendo até com 2 dias de vida. Outra coisa legal que você vai encontrar aqui também na VetClean, são vários animais que a gente tem à venda. Hoje eu estou aqui com duas peças raríssimas. Deixa eu pegar aqui, improvisar aqui, pegar uma cadeirinha para a gente estar vendo esses cachorrinhos. Você vai encontrar aqui na VetClean, pincher à venda. Pincher número 1, a gente está tendo aqui. Tem 4 unidades, lembrando que já foi vendida 2. Se você tem interesse de ter um cãozinho, liga aqui na VetClean para estar adquirindo um pincher aí, bonitinho aí. Olha que beleza de cãozinho. Você quer dar um presente para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu avô, que você vê que você está um pouquinho ausente. Então deixa um cachorrinho lá para ele ficar brincando. Lembrando que o cão já foi comprovado cientificamente que pessoas que sofrem de hipertensão, problema de insuficiência cardíaca, o cão consegue fazer realmente a longevidade dessas pessoas, certo? Pessoas que têm diabetes, tem até cão agora descobrindo câncer de mama, né? Que estão sendo usados em hospitais nos Estados Unidos, você vê como é que é importante a gente ter um pet em casa. Ele não é só o melhor amigo do homem, até mesmo previne uma doença para você, até mesmo alguma outra coisa de diferente. Então, hoje a gente está fechando aqui o programa bem legal aqui, mostrando a VetClean. A VetClean está bem estocada, esperando você vir nos visitar. Ração, acessórios, medicamentos, tudo que você quer de melhor para o seu cãozinho, a VetClean está preparada para dar. Então o Minuto Pet vai ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima semana. Vai lá, Nelson, está contigo. Muito bem, na próxima terça-feira tem mais Minuto Pet aqui no programa, certo? E agora a gente vai ver... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Na volta nós vamos mostrar a pesquisa do Ibope na corrida ao governo do Estado, os números que o Ibope levantou na sua pesquisa. Então, já, já, recados, abraços e muito mais. Fique ligado! Agora tá beleza? Tá beleza? Ah, que bom! Agora sim, a gente desliga o microfone para tossir e esquece de ligar, né? Bom, de volta com o Balanço Geral, então, e os torpedos aqui. É o seguinte, Nelson, pede para algum responsável pela iluminação pública dar uma passada lá na Brasília, no bairro Beira Rio. Tenho medo de sair de casa, tem muita gente aproveitando. Pede, manda alguém responsável, dá uma olhada. Estão se aproveitando da escuridão para fazer coisa errada. É o Alessandro Marcolino, do bairro Beira Rio. Fica aí o alerta também. E a Márcia Aguiar, do Centenário Violano, tá pedindo para você deixar colocar a sua imagem de 2010. Tem alguém que mandou aqui, acho que foi o Julinho, né? Para a gente colocar imagens. Dos primeiros programas da gente, nós temos as imagens. Vamos mostrar amanhã no programa, tá? Hoje não vai dar tempo não, mas as imagens, quando eu comecei a apresentar o programa ainda junto com a Fabiana Cortez, nós vamos mostrar aqui amanhã, como que era a gravação. E a diferença também, vocês vão ver no ar, viu? Obrigado, é o Julinho, isso mesmo, né? Os primeiros programas de 2009. Quem mais tá com a gente? Nelson aqui no Jatobá, estão reclamando que a noite tá muito cheia de maconha. E o pessoal não tá construindo, estão ficando os terrenos baldios, muita fumaça. É a Marilda que tá mandando esse recado, né? Pessoal que tem terreno aí, você comprou, vai lá, corta o mato, passa um veneninho, ou sei lá, roça, deixa limpinho. Se não vai construir, planta pelo menos uma mandioca, né? Se você não vai consumir, os vizinhos consomem, tá tudo bem. Oxe, melhor mandioca do que... Mandioca, milho, feijão, arroz, do que mato. Pra os bandidos se esconderem, gente. Vamos cuidar do que é de vocês aí. Nelson, abriram uma ponte na Curitiba, Bairro Centenário, mas não colocaram energia e a noite é muito escuro. Não dá pra passar. É a Marcia Guiardo, Bairro Centenário, mandando a sua participação aqui no programa. Enquanto você vai mandando, nós vamos então agora ver a pesquisa do Ibope, que foi divulgada pra corrida ao governo do estado de Rondônia. Vamos ver os números. Na pesquisa estimulada, Confúcio Moura, do PMDB, desponta na frente com 28% das intenções de voto. Seguido de Expedito Júnior, do PSDB, com 27%. Jaqueline Cassol, do PR, com 15%. Padre Tom, do PT, com 9%. Pimenta de Rondônia, PSOL, 1%. Brancos e Nulos, 9%. Não soube ou não respondeu, 11%. Na pesquisa espontânea, Confúcio Moura também sai na frente com 15% das intenções de voto. Expedito Júnior, com 13%. Jaqueline Cassol, com 7%. Padre Tom, com 4%. Outros, 1%. Brancos e Nulos, 11%. Não sabe ou não respondeu, 49%. Com relação à rejeição, a pesquisa do Ibope levantou que Confúcio Moura tem 27% de rejeição. Seguido de Expedito Júnior, com 18%, Jaqueline Cassol, com 14%, Padre Tom, com 17%, e Pimenta de Rondônia, 14%. A pesquisa do Ibope foi realizada entre os dias 5 e 7 de agosto e ouviu 812 eleitores em 31 municípios do Estado. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE de Rondônia e contratada pela Rádio TV do Amazonas Limitada. Muito bem, as próximas nós vamos estar aqui divulgando para você ficar bem informado com relação às eleições. 2014 é o voto na Record. Gente, a Organização Mundial de Saúde, a Comissão de Ética da OMS, aprovou hoje o uso de tratamentos experimentais no combate à febre hemorrágica ebola. Perante as circunstâncias da epidemia e sob reserva de que determinadas condições sejam cumpridas, a comissão chegou ao consenso de que é ético oferecer tratamentos não homologados, cuja eficácia não é conhecida, nem os seus efeitos secundários, como tratamento potencial ou preventivo. A epidemia de ebola, que afeta a região da África Ocidental, já fez mais de mil mortos em 1.848 casos suspeitos, de acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, atualizado ontem. Inclusive, morreu o primeiro inglês, eu estava vendo as notícias, o primeiro inglês que contraiu o ebola. E aí, olha, de 1.848 casos, mais de mil pessoas morreram. Ou seja, é um número muito grande de mortes, é um número muito grande de afetados, de contaminados pela doença. E agora, a Organização Mundial estava meio assim, não, não vamos porque não tem conhecimento da eficácia, mas a coisa está perdendo o controle. E a organização está ficando realmente com medo. Então, é melhor fazer o experimento, quem sabe esteja uma nova droga que possa combater e evitar a morte de milhares de pessoas na África Ocidental e pessoas que foram até a África ou pessoas da África que foram para outros países com essa doença, essa febre hemorrágica conhecida como ebola. É um nome já conhecido há muitos anos, né? Deixa eu ver se tem mais participações aqui. O rapaz aqui, eu tenho um... Gostaria de saber por que os cortes quadrados e redondos nas avenidas de Rolim de Moura? Por que há cortes quadrados e redondos nas avenidas de Rolim de Moura? Exemplo, na Guaporé, entre João Pessoa e a rua do CTG. Rayad, do São Cristóvão, eu não entendi ainda, Rayad. Vou tentar entender aqui para ver se a gente consegue responder. E ele fez até uma hashtag, Alana. Hashtag Alana2010. Ah, sim. Então, a gente vai verificar isso aí com relação a esses cortes e tentar entender. Arrumaram a Coronel Jorge Teixeira à próxima escola, mas não trocaram as manilhas. Quando voltar a chover, vai continuar entupido, pois é um pequeno brejo. É a Nayane que está mandando as informações aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver se tem mais participações aqui. Para a gente também, já está quase na hora de encerrar o programa, não é isso? Já falei da Brasília, né? Então, já está ali todos os torpedos aqui do programa. Vamos fazer o seguinte, então, agora. Tem imagens, produção, tem imagens, algumas imagens que a gente possa mostrar ainda, enquanto chegam novas participações. Por exemplo, coloca aqui. Ah, o Almir. O pessoal estava procurando o Almir. Nós já mostramos essa do Almir aqui. Ele não mudou. Dá para ver que... Parece que até aumentou o cabelo do Almir, porque ele está meio carequinho aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver agora. Volta para mim. Coloca ali e vê se as imagens eu posso... Se podemos colocar no ar. Não. Deixa eu ver. O que mais? Vai, vai, voltando. Isso aí, deixa para amanhã. Isso aqui que está mostrando. Isso aí é amanhã. Essa daí, talvez, a gente mostre agora. O que mais? Vai ou não vai, Alana? Hashtag Alana2010. Não vai liberar? Bom. Então, estamos segurando aqui. O pessoal está mandando torpedo. A gente está segurando. Está chegando o programa da tarde aí. Faltam cinco minutos para o pessoal do programa da tarde chegar. A gente vai ter que enrolar aqui. A Daniele do bairro Boa Esperança. Mostra Alana. Hashtag Mostra Alana. Você sabia, Alana? Você é tão querida assim? O pessoal quer te ver hoje, quer te ver ontem, diante de ontem, 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 ontem. Pois é, Alana. Agora, essa daí, que só aqui o pessoal do estúdio está vendo, essa é de assustar mesmo. Assustar, como dizia o pessoal lá em casa, é de assustar o caipora. Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer a sessão de recados e abraços, que tem muitos recados. Roda aí para a gente. Deixa eu abrir aqui a sessão de recados e abraços. O Cláudio encontrou uma carteira de habilitação em nome de Francisco Nunes de Oliveira. O telefone de contato com o Cláudio é 8498-4828. Foi encontrada uma carteira com documento de Eva Alves de Jesus Esteves. Está com a Dejane. O telefone dela é 8475-5158. A Ana Cláudia está precisando de serviço. Pode ser de doméstica, babá. Ela tem experiência em várias áreas. O telefone dela é 8478-5050. A Odete está à procura também de trabalho. Pode ser como doméstica, 8459-4269. A Maria José está à procura de trabalho. Pode ser de auxiliar de cozinha ou de babá. O telefone dela é 840-10-2718. Foram encontrados os documentos da Marinete Argemiro. Viu, Marinete? Você mandou o torpeito para a gente que foi há pouco. Então, os seus documentos estão com a Jéssica no bairro São Cristóvão ou na Metalúrgica D'Alto, na rua Urupá, próximo ao Servilar. Tá bom, Marinete? Qualquer coisa, você liga aqui no 344-4273-28 que a gente vai passar essas informações. Está registrado aqui. O Giovanni do São Cristóvão está mandando abraço para a mãe dele, a Maria das Graças. Obrigado, Giovanni. A Maria das Graças, aquele abraço. Obrigado por sempre acompanhar aqui o nosso Balanço Geral. Aqui no Beira-Rio, o Irapuru está muito escuro à noite. Eu estudo à noite e tenho medo de acontecer algo. Já correram atrás de uma menina no mês passado. Jaque, quem está participando. Então, está aí. O pessoal reclamando também da falta de iluminação pública em alguns pontos da cidade. Deixa eu ver se chegou mais algum WhatsApp aqui. E aí, vamos ou não vamos mostrar, Alana, hein? Agora, 1h28min. Deixa eu só mostrar o horário aqui. 1h28min. Vamos mostrar ou não vamos, Alana? Só um pouquinho. Coloca aí, produção, nessa tela aqui. Eu vou ver o que a gente pode mostrar hoje. Porque, na verdade, a Alana, ela quer fazer um contra, né? Mostrar o hoje e o ontem. Ante-ontem. De ante-ontem ainda. Mas um pouquinho mais para trás, né? Então, eu vou chegar bem pertinho aqui. Vocês vão segurando, Alana. E você vai vendo se você vai liberando. A Alana está ali no nosso... Ó, ó. E aí, Alana, mais ou não? Não, segura mais. Pode? Pode mostrar, Alana? Um pouquinho? Só um pouquinho de você. 2010, olha só. Olha ali, olha ali. Pode ou não pode? Pode? Então, faz assim, câmera. Você me acompanha. Eu vou passar aqui em frente e você me acompanha, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Está vendo, Alana? Vou passar de novo aqui em frente à tela. Ó, ó. Ó. Viu? Vou passar de novo. Ó, vou só... Eu vou... Aí, eu volto. Ó, beleza? Posso limpar um pouquinho? Dá tempo ainda? Aí, ó. Beleza? Então, faz o seguinte. Amanhã eu vou mostrar, Alana. Essa... Amanhã eu mostro, viu, Alana? Amanhã eu vou mostrar. Se você quiser, quiser ao vivo aqui se defender. Defender do quê, né? E vou mostrar os primeiros programas aqui da TV Candelária, que a gente gravava, como era o Nelson. Gente, é de assustar até o Caipora, mesmo não perca o programa de amanhã. Vamos embora? Uma boa tarde pra todo mundo. Meio dia, amanhã não perca, hein? Tchau. E aí, que o programa da... E aí, que o programa da... Éático? Écos...